O novo centro de referência à Covid-19 em Caxias foi entregue nesta segunda-feira e já começou a atender pacientes que estavam na fila de espera. Ao todo, são 28 leitos, 18 de retaguarda e 10 unidades de terapia intensiva, doados pelo governo do estado. Esses leitos, eles vão beneficiar toda a região Caxias. E nós pedimos à população que colabore conosco na redução de internações, de casos novos, utilizando as medidas restritivas. O novo hospital de campanha funciona neste prédio que seria o centro de oncologia do município, mas foi adaptado para servir no combate à doença. Com a abertura de uma nova frente no atentimento às pessoas acometidas pela doença, Caxias conta agora com 44 unidades de terapia intensiva e 86 de retaguarda, distribuídas em três equipamentos. No Hospital Macro Regional, Complexo Hospitalar Gentil Filho e agora um novo hospital de campanha. O atual percentual de ocupação dos leitos de UTI é de 69% e de retaguarda em 59%. Nas últimas 24 horas, 72 novos casos foram notificados e o número de óbitos subiu para 228. Março foi considerado o segundo pior mês desde o início da pandemia. Então fica aí a recomendação e fica o convite para a sociedade, de um modo geral, para as pessoas ajudarem as nossas equipes de saúde. As nossas equipes de saúde, elas estão de certa forma exaustas, mas se a sociedade toda decidir nos ajudar, com certeza nós estaremos mais fortificados e estaremos multiplicando cada vez mais essas ações do combate à disseminação do vírus.